Sua lista de doramas já está imensa, então se prepara para aumentar ainda mais. Aninha Raseyo Chingus, bem-vindos ao meu dorama favorito, eu sou a Ju Baize. E eu sou a Jaque Baize. E se sua lista de doramas já estava imensa, ela vai ficar ainda maior, porque no vídeo de hoje nós vamos trazer todos os lançamentos de doramas coreanos que estreiam no mês de maio. Nesse canal nós falamos sobre doramas, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa as notificações para sempre receber as nossas dicas maravilhosas. E vamos começar falando dos doramas coreanos que entram no catálogo da Netflix Brasil. E dia 6 de maio estreia O Som da Magia, a série terá 6 episódios. É estrelado pelo Chi-Chun Woo, pela Chae-Seon-Hun e pelo Ha Min-ho. O musical é baseado em uma webtoon e conta a história de uma jovem que passa por diversos problemas financeiros e deseja crescer rápido para ter um emprego estável. E de um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado e faz seus shows para quem acredita em magia. Bem que esse mágico podia fazer uma magia aparecer bem aqui na minha frente, eu iria amar. E vamos falar agora de amor e outros dramas. A série estreou dia 9 de abril na Coreia, mas entra na Netflix dia 21 de maio. É estrelado pelo Yibion Han, pela Shin Min-na, pelo Kim Mo-bin e pela Han-min. O drama terá 20 episódios e vai contar a história de diversos personagens que vivem na ilha de Jeju, como um cara nascido na ilha, uma mulher misteriosa que se mudou para lá, um capitão de um navio, uma mergulhadora, a dona de uma loja de peixe e um homem que retorna à sua cidade natal. Todos eles têm suas vidas interligadas de alguma forma. Ele está sendo um grande sucesso na Coreia e provavelmente será um sucesso aqui no Brasil também, além de ter um elenco super conceituado. Também entrarão na Netflix Clube das Mães e Meu Diário para a Liberdade. Falamos deles nas estreias de abril. Eles já estão em exibição na Coreia, porém ainda não foi confirmada a data que estarão disponíveis na plataforma. E no Viki estreia dia 9 de maio Uria Virgem. O drama terá 14 episódios. É estrelado pela In Su-yan, pelo Song-un, pelo Shin-dong-un e pela Hong-ji-un. A comédia romântica é a versão coreana da série Jane e a Virgem e fala sobre uma jovem que deseja manter a castidade até o dia do casamento, mas que devido a um erro médico fica grávida enquanto fazia exames de rotina. O pai do bebê que for inseminado por acidente será Rafael, um CEO de uma empresa de cosméticos. Essa com certeza é a gravidez de milhões. Eu estou muito ansiosa para assistir e eu espero que seja tão divertida quanto a versão norte-americana. E na Disney Plus estreia dia 25 de maio Kiss Existence, algo como o sexto sentido do beijo. Com 10 episódios, é estrelado pela Sod Hiei e pelo Jung-ye-san. Adaptada de um webtoon, o romance conta a história de uma moça que desde pequena tem uma habilidade especial. Sempre que seus lábios tocam alguém, ela consegue ver o futuro dessa pessoa, porém não sabe definir o tempo em que essa premonição vai acontecer. Atualmente ela trabalha em uma empresa de publicidade, apesar de amar seu trabalho, odeia seu chefe. Um dia, acidentalmente, ela beija o pescoço dele e vê eles juntos na cama. Babado, hein? Quem aí gostaria de ter esse tipo de habilidade? Eu, se pudesse prever o futuro, daria um jeito de ficar rica só para poder assistir todos os doramas da lista. Agora nós vamos falar das estreias na Coreia, que ainda não tem plataforma definida, mas provavelmente estarão nos fansubs. E no dia 2 de maio estreia O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO NO ESCRITÓRIO? COMPARTILHE! A série terá dois episódios. É estrelado pela Hayoung Young, pelo Lee Hak-choo e pelo Jung-ye-gwan. É um romance que se passa dentro de um escritório compartilhado entre uma jovem freelancer entusiasmada que participa de um projeto com o líder de uma agência. Eles tiveram o caso de uma noite no passado e agora, enquanto trabalham juntos, desenvolvem sentimentos um pelo outro, mas as coisas começam a se complicar quando o ex-namorado dela se junta ao projeto. Já dizia o velho ditado, se ex fosse bom, não era ex e sim atual. Também no dia 2 de maio estreia BLOWED HEART. A série terá 16 episódios. É estrelado pelo Lee Jung, pela Kan Hanai e pelo Chan Hyo. É um drama histórico fictício sobre um romance político sangrento entre um rei que tem que abandonar a mulher que ama para sobreviver e uma mulher que após ter sua vida salva está determinada a se vingar. Eu gosto bastante da Kan Hanai pelo trailer, parece que vai ser um drama muito interessante. E no dia 4 de maio estreia Dary Snow Gupil Su. É estrelado pelo Kwak Doan e pelo Yudo Jun. O drama de 16 episódios conta a história de um ex-boxeador que trabalhou em diferentes empregos e experimentou altos e baixos. Atualmente, em seus 40 anos, ele administra um pequeno bar. Casado e com filho, ele faria qualquer coisa por sua família. Seu sonho é ter sucesso na vida. Tem também um gênio que entrou na melhor universidade do país e que acha que estudar é a coisa mais fácil do mundo. Ele acredita que uma maneira de ter sucesso é começando seu próprio negócio. Seu sonho é se tornar o próximo Mark Zuckerberg da Coreia. Também já tive esse sonho, mas agora, se eu tivesse uns 10% aí do que o Mark Zuckerberg tem, eu já estaria muito feliz. E no dia 13 de maio estreia Rose Mansion. Mansão Rosa terá 12 episódios e é estrelado pela In Ji-An e pelo Yung Yun-san. Um thriller de mistério onde uma funcionária de um hotel busca pela verdade no desaparecimento de sua irmã mais velha em um apartamento que está programado para ser reconstruído. Ela retorna para a casa de sua família, a Mansão Rosa, e passa por uma situação inesperada onde o único que acredita em sua palavra é um detetive de crimes violentos. Parece que esse drama vai ter aí uma pegada mais sombria. E dia 16 de maio estreia Link, It's Love Die. A série terá 16 episódios. É estrelado pelo Yo-Jungu e pela Moon Gai-yon. Um drama de fantasia e mistério onde um chefe que montou recentemente um restaurante na mesma cidade em que sua irmã gêmea desapareceu, passa a experimentar emoções diversas e aleatórias, como rir e chorar ao mesmo tempo. Acontece que essas emoções pertencem a uma mulher e agora eles compartilham do mesmo estado emocional. Deve ser muito louco sentir o que outra pessoa está sentindo. Eu amo os atores, amo fantasia, gostei da sinopse e com certeza vou assistir. E no dia 25 de maio estreia Ivy. O drama de 16 episódios estará disponível no Viki. É estrelado pela Soya Di, pelo Issa Nió, pelo Pac Buyon e pela Yun Song. Conta a história de uma mulher e sua família que foram destruídos por uma pessoa que exerce poder. Decidida a se vingar, ela se prepara por 13 anos e vai contar com a ajuda de um homem inteligente que cresceu em um orfanato e se tornou o membro mais jovem da Assembleia Nacional. Ela lida com um processo de divórcio no valor de 2 trilhões de won, aproximadamente 1,7 bilhões de dólares e choca toda a nação. E a nossa rainha dos looks de tudo bem não ser normal está de volta. E pelas fotos já vimos que seus figurinos nesse drama também serão maravilhosos. E essa foi a nossa lista dos doramas coreanos confirmados que vão estrear no mês de maio. Dessa lista, quais você pretende assistir? Tenho certeza que a sua lista está tão grande quanto a nossa, mas vai valer a pena aumentar ainda mais. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e também compartilhe com todos os seus amigos e amigas que amam doramas. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para sempre receber o nosso conteúdo. E nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansamida! Kansamida!